MÚSICA 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 Ei! Onde tu vais? Ao mercado? Não. Eu... Meus pais pediram que eu fosse morar com eles e eu gostaria disso. Como assim morar com eles? Tu moras aqui comigo? Sinto muito, Eduard, mas meu pai tem razão. Tu tinhas um salário decente quando trabalhavas na fazenda. Por que não podes ficar satisfeito com isso? Comigo? Salário decente? Aquele trabalho era quase tão ruim quanto se eu fosse roubado. Tu queres ser casada com o Piel pelo resto da vida? Tudo bem, Eduard. Tudo bem. Se tu saires agora, Caroline, nunca saberás o que temos pela frente. Caroline! Caroline! Kidd, Senhor! Beleza! Calma! 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 Teve! Tete! Está pronto! Ele partiu com o galeão. Tem fé que descobriremos uma utilidade para essa velha enceada? Sim, nós podemos fazer algo a tempo. Podemos manter a frota aqui. E com um pouco de arrumação, seria um bom lugar para chamar de lar. Talvez eu até convença minha esposa a vir um dia. Tu és casado, não é? Aos olhos de Deus, sim. Ela me deixou um tempo atrás. Mesmo assim, mantenha esse fato escondido. A maioria desses piratas não respeita um homem com compromissos maiores que Hun e Saqs. Pela minha honra. Avise-me se encontrar alguma coisa. Eduard, vem aqui. Encontrei algo. Coisas estranhas de se ver, não? Velhas e desgastadas. É isso que chamam de maia? Ou seria... Asteca? Gostas de charadas, Eduard? Quebra-cabeças e coisas do tipo? Tanto quanto qualquer um, por quê? Acho que tens um dom para isso. O jeito como pensas. E compreendes o mundo. Bem, não sei quanto é isso. Estás falando em enigmas agora e não entendo uma palavra sequer. Escala essa coisa aqui. Me ajuda a resolver. Concentra-te e direciono os teus sentidos. Olhe além da sombra e do som. Fundo na matéria. Até que consigas ver e ouvir um tipo de brilho. Um brilho. Compreendes? Acho que sim. Já vi algo parecido. Incandescente como a luz do luar sobre o oceano. Ah, certo. Conheço a sensação. É algo que tenho desde jovem. É como usar todos os sentidos ao mesmo tempo, não? Ver sons e ouvir formas. Bela combinação. Todo homem e mulher dessa terra possui dentro de si uma espécie de intuição escondida bem no fundo. Eu senti isso quase minha vida inteira. Mas pensei que isso estivesse relacionado aos meus sonhos. Ou algo assim. A maioria nunca descobre. Para outros, leva anos para conseguir. Mas para alguns poucos, isso é tão natural quanto respirar. O que estás sentindo é a luz da vida. De coisas vivas no passado e no presente. O resíduo da vitalidade. Vinda e desaparecida. Os sentidos do homem podem ser afiados além do que lhe é inato. Se ele tentar. É realmente talentoso, Edward. Parece incomum. Vale alguma coisa? Nada que possas gastar. Mas se encontrares todos, levará algo melhor. Quantos? Algumas dúzias, creio. Por aqui. Tenho algo para te mostrar. Encontrei outra coisa bem aqui. Creio que esse segredo te interessará mais. Mas isto tem os sinais de um mistério. É bom, não? Espera até poder ver o que há no fim. Aqui estamos. O que achas? Deve ser educado. Era um homem de muitos segredos. Sim. E veja ali. Uma escada sólida levando para Deus sabe onde. O que imaginas estar no topo? Pelo que sei de Ducasse. Não seria uma surpresa encontrar instrumentos de tortura e vilania? Uma dama de ferro ou uma coleção de anjinhos? Ou uma pera da angústia? Não é um bom modo de partir? Mas sem dúvida um ótimo equipamento. Tente a chave que pegaste, Ducasse. Esse é o primeiro. Só falta um quatro. Sim. Talvez esses quatro templários as tenham. Vê os nomes daqui? Eles foram enviados para matar esses quatro alvos. Ora, esse é o mapa que vendi para o governador Torres, em Havana. Ele me disse que marca a localização dos acampamentos de assassinos. Achas que talvez deva a eles algum tipo de alerta, então? Se tiveres um coração bondoso batendo nesse peito... Acho que posso. Se isso me levar às outras quatro chaves... Uma desculpa ruim é melhor do que nenhuma. Já vai? Acho que essa enciada combina mais contigo, Edward. Bem melhor do que essa roupa. Ah, vamos lá. Somos piratas, Kid. Pegamos o que queremos e nos tornamos quem queremos. Homens independentes. Isso não combina contigo. E com quem tu és? Quem sou eu, então? É muito difícil dizer. Tudo o que sei é que gostas dos prêmios perigosos. Como, observatório? Eu acho que tu sabes mais sobre isso do que deste a entenderem na ação. Percebeste isso? Reencontra-me em 20 graus e 3 minutos de latitude perto da costa de Yucatán. Terei algo para te mostrar dentro de algumas semanas. Recolhe! Reencontra-me em 20 graus. Reencontra-me em 20 graus. Reencontra-me em 20 graus. Tchau, tchau. 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 Tuas ideias virarem de cabeça para baixo. Espero que agentes o choque. Sei cuidar de mim mesmo. Então é isso? O grande prêmio que o teu mentor me pediu para ver? Não se parece em nada com o homem a quem chamavam de sábio, sinto dizer. Não te afobes. Temos mais uma charada para resolver ainda. Essas estátuas se parecem com as que vimos antes, mas com imagens entalhadas, Lemans. Também há imagens entalhadas no chão, mas de um tipo diferente. Há uma correspondência, então. Mas o quê? Há uma diferença entre os animais nas estátuas e no chão. Vês? Sim. Um grupo é de predadores e o outro é de presas. Com qual presa vai cada predador? Eis a questão. Exato. Aí está a tua correspondência. Combinado os predadores com suas presas. Ajuda-me aqui, sim. Talvez aquelas pedras sejam contrapesos. Ajuda-me aqui, sim. Ajuda-me aqui, sim. Combinado os predadores. O que é isso? Devemos subir essas pedras aqui, parece que elas podem se mover. O que é isso? 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 Vamos lá. Foi o negreiro que trouxe esses soldados, o próprio Loras Prince. Acalma, Tio-me. Não tens nada contra nós. Pragas e maldições. Se isso, voltar a acontecer. Viva-se, Capitão. Viva-se, Capitão. Morte e doença a esses negreiros. Viva-se, Capitão. 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 e seus associados, sujeitos que gostariam de controlar os impérios, reivindicando tudo em nome da paz e da ordem. Soa como as últimas palavras de educar-se. Percebes? É tudo uma questão de poder, de governar o povo, roubando-nos a liberdade. É outra mensagem de um de teus amigos? Sim. Eu te mostro. Sei que não estás exatamente impressionado por nosso credo, mas talvez o brilho do ouro te torne mais amigável aos nossos modos. Como sempre. Cumpra esses contratos pelas Índias Ocidentais para nós, então, e serás recompensado. Simples assim. Abomborda o senhor! Recompensa o mar, capitão! Isso é... Então, o que farás com a tua parte do ouro que pegarmos do governador Torres? Voltarás à África? Reinarás sobre os homens? Não posso voltar a um lugar em que nunca estive. Eu nasci em Trinidade. Sou escravo desde o primeiro respiro. Ah. Mas tu não te sentirias mais, não sei, em casa lá? Assim como tu te sentirias mais em casa em Paris? Justo. Com essa pele e essa voz, onde eu poderia ir para me sentir confortável? Este país é minha melhor chance. Este país chamado Gralha. Onde conheço o nome de todos os cidadãos e eles sabem o meu. E onde trabalhamos juntos. Nem sempre por amor. Mais para manter nosso país flutuando. Acho que te entendo. Vamos tomá-lo, então. Pelos cidadãos do Gralha! Soltar velas, mestras! Cada pedacinho de patro ao vento! Velas! Eu quero mais velas! Vamos derrubar essas torres! Vira nas torres, Capitão! Vira nas torres, Capitão! Inimito em nossa direção, Senhor! Risar, dá, velho! Ganhou! Pronto! Fogo! Ele tem repórcio, Capitão! O disparo certeiro ali! Fogo! Fogo! Ele é vulnerável ali, Capitão! Eles nem monteiros! Não podemos barrar! Pronto para lá! Eles estão expostos! Desparo! Fogo! Recarregando! Fogo! Vamos sair tanto, Capitão! Fogo! Fogo! Firmai-vos! Vamos perto, desce! Droga! O carpinteiro terá que consertar aquilo! Fogo! Não jogaram juntos! Negai o vento! Fogo! Vamos defender muito mais tanto, Capitão! Temos que nos defender enquanto atiram! Com cuidado, Capitão! Estão atirando, Senhor! Cuidado! Precisamos atingir! Chubar todas! Batimos! Saia do caminho! Ele vai se avaluar! Vamos atingindo! Cada pedacinho de pato ao vento! Mira nas torres, Capitão! Fogo! Fogo! Um bom disparo deixaria a força! Fogo! Eles têm morrer! Temos problema, Caru! Não podemos parar! Ele é vulnerável ali, Capitão! Fogo! Está quase... Fogo! Fogo! Droga! Errei o ângulo! Segurai-vos! Mira nas torres, Capitão! Fogo! Pronto para cuspir, Senhor! Preparado para o impacto! Capitão! Fogo! Fogo! Ali é onde ele sofre mais! Mais vela! A toda vela! A toda vela! Fogo! Aprontando! Fogo! Cuidado! Diminui o vento! Fogo! Ficaram expostos! Fazem-os pagar, Capitão! Fogo! O carpinteiro precisará de... Fogo! Para o fundo! Terminar com isso! Navio a caminho com os banhos de fora! É um brigue! Flâmulas espanhóis! Risar! Encurtar todas as velas! Preparar! Fogo! Pronto para atirar, Capitão! Seremos estraçalhados nas rochas, Senhor! Fogo! Fogo! Solta a lateral! Não deixe que ele sobrou! Capitão! Fogo! Senhor, o bom disparo deixaria... Fogo! Aguardando a ordem, Senhor! Fogo! Recarregar! Não errarei o próximo! Tirar as mergas do vento! Não fiqueis parados aos escopos! Fogo! Puxa a água e vamos! É bom! É bom! É bom! Fogo! Ele é vulnerável ali, Capitão! Fogo! É a água! Soltar e pegai o vento! Garrear todas as velas! Puxa essas atriças e sai! Soltar e ajustar! Vão bordo! Encontrar velas! Sai da ventania! E sai os pulos de vela! Defolhei as velas! O Capitão quis nadar! E sai os pulos de velas! E sai os pulos de velas! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto